E aí, Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês. E nesse gameplay, pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal. E no Confronto Mortal de hoje, vai ser duas criaturas interessantes e incríveis e muito fortes que vão se enfrentar aqui. Que é o Indoraptor vs o Skullcrawler. Isso mesmo. Vocês estão torcendo para quem? Só pode torcer apenas para um animal desses, ok? Vocês estão torcendo para quem? É só comentar aí. Indoraptor ou o Crowler? Então, vamos começar a batalha testando os dois. E vamos testar, pelo menos, primeiro o Indoraptor vs outros animais. E logo no final do vídeo, os dois vão se enfrentar. Agora, vamos para o teste das forças dos dois. Agora, vamos nessa. E o primeiro aquecimento do nosso Indoraptor vai ser contra dois Ultaraptors. Será que ele vai conseguir vencer com facilidade? Bom, não sei. Vamos testar a força do Indoraptor agora mesmo. Vamos começar. Prontos? Lutem! E o Indoraptor conseguiu derrotar os dois Ultaraptors com facilidade. E agora, ele vai para a próxima prova, para a segunda etapa. E agora, o Indoraptor vai enfrentar nada mais nada menos que dois Carnotaros de vez. Será que ele vai conseguir derrotá-los? Bom, não sei. Vamos ver agora mesmo, testando, começando a batalha. Então, estão prontos? Lutem! E agora, vamos lá. E o Indoraptor conseguiu derrotar os dois Carnotauros também. E ele passou para a terceira etapa. Agora, vamos lá. E agora, a terceira etapa do Indoraptor vai ser contra dois Alossauros que são muito mais fortes que dois Carnotauros. Então, será que ele vai conseguir passar pela terceira etapa? Bom, não sei. Estão prontos? Comecem! E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E o Indoraptor teve um pouco de dificuldade, pois os Alossauros causaram muito sangramento nele também e ele que sangramento nos Alossauros. Mas ele conseguiu passar pela terceira etapa. E agora, chegou a vez do Skullcrawler mostrar sua incrível habilidade e força em combate. Ele vai lutar contra todos os animais que o Indoraptor enfrentou. E agora, ele vai enfrentar dois Ultaraptor. Será que ele vai conseguir vencer com facilidade? Bom, não sei. Estão prontos? Lutem! Tchau! 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 E o Crowley conseguiu derrotar os dois Carnotaurus e passou para a terceira e última etapa do aquecimento. E agora o Crowley vai enfrentar nada mais nada menos que dois Alossauros que são mais fortes que dois Carnotaurus. E agora será que ele vai conseguir vencer também? Bom, o Indoraptor conseguiu derrotá-los, então com certeza o Crowley também deve conseguir. Então, estão prontos? Lutem! E agora será que ele vai conseguir. E o Crowley conseguiu derrotar os dois Alossauros. E ele passa para a etapa final, que vai ser contra o Indoraptor. Então, há um momento especial, a hora inesquecível chegou. E agora a luta que todos esperavam até agora está prestes a começar. E eu quero ver o comentário de vocês para quem vocês estão torcendo. Para o Indoraptor ou para o Crowley? Então, é só comentar aí embaixo que eu vou estar revisando todos os comentários de vocês e respondendo se for necessário, ok? Então, vamos começar. Estão prontos? Lutem! Nossa! E o Indoraptor conseguiu derrotar o Crowley, mas ele saiu muito ferido. Olha para isso! Ele conseguiu derrotar o Crowley, mas não foi com tanta facilidade não. Quase o Crowley conseguiu derrotá-lo. Olha o tanto de ferimento que ele saiu desse combate. E então, vocês gostaram dessa luta inesquecível? Luta muito épica, não é verdade? Então, vocês já sabem aqui no Ark qual é o mais forte, o Indoraptor ou o Crowley? Claro, o Crowley, esse Crowley não é aquele Crowley gigantesco, mas é o Crowley mais menor. Então, por isso que o Indoraptor conseguiu derrotá-lo. Mas, como ele conseguiu derrotar, então a vitória vai ser dele. Então, vocês já sabem qual é o mais forte dos dois e agora dúvida já não tem mais. Então, até as próximas, Celestiais! Que animal vocês querem que eu traga aqui para o Conflito Mortal? É só comentar aí se eu ver. A qualquer momento eu posso trazer aqui para vocês, ok? Então, até as próximas e fui!